Olá, galera do Portal Arte Blitz, eu sou a Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente vai bater um papo, não com alguém que trabalha na frente das câmaras, mas alguém que trabalha nessa questão toda do agenciamento artístico, tudo que envolve isso, no meio do entretenimento. E ele, ele é proprietário da Montenegro Talents, uma empresa de agenciamento artístico que tem mais de 300 talentos, gente. Não ouvi falar em nenhuma que tenha essa quantidade toda de pessoas. Já trabalhou com Vivi Ferreira, Marília Pera, trabalha com Natália Timber, Rosa Maria Murtinho, Nissete Bruno, Cláudia Raia, tanta gente maravilhosa, não dá nem pra falar todo mundo, né? E eu queria dizer que a gente vai bater um papo com ele, porque ele tá lançando um livro que chama Ser Artista, Guia para uma Carreira Sólida no Mundo da Atuação. Vamos ver? Gente, como eu tava falando pra vocês, tô aqui com o meu convidado, empresário Marcos Montenegro. Super prazer falar, a gente já tem parceria de tanto tempo, né? Marcos, muito obrigada por conversar com a gente, pra mostrar esse novo filho agora, né? Do livro. Olha ali, ó. Gente, muito legal. Vamos falar muito sobre isso, porque o Marquinhos, pra quem não conhece, gente, ele é dono, acho que, da maior empresa, né? A maior agência de talentos do Brasil. São mais de 300 talentos, gente. Marcos, como é que você tá? Prazer falar com você. Prazer é todo meu, me reinventando também no meio dessa pandemia. A gente não só trabalha, como a gente também tem agora um trabalho psicológico muito grande pra desenvolver, de uma maneira geral. Mas tá sendo uma redescoberta bastante positiva, por incrível que pareça. Eu acho que nós vamos sair dessa mais forte. E quem entendeu a mensagem vai, com certeza, construir um mundo melhor. Marcos, sabe o que eu queria começar? Assim, no início. Como é que foi, assim, você já tem 30 anos já nessa coisa de agente. Como é que foi esse insight pro livro, né? O que que te motivou a lançar o livro? Então, quando eu resolvi começar a parar de produzir, eu me programei com a Marília Pera, quando eu produzi a atriz. Seria a minha última produção. Eu iria unir ela e a Bebe Ferreira, Bebe dirigindo e a Marília produzindo. Eu já vinha desenvolvendo um método de agenciamento há muito tempo, desde quando eu comecei a agenciar, lá em 1996. Porque eu até então, como você sabe, eu era apenas um produtor de teatro e espetáculos, shows. E quando, pra minha surpresa, quando eu parei pra contar quantos espetáculos eu produzi, eu produzi 100. Eu tomei um susto. Então, porque eu comecei minha carreira em 1987 na televisão. E aí, eu planejei esse método da Montenegro Talent, contando as minhas histórias e as minhas memórias. Quando eu fechei a tampa da produção que eu foquei no agenciamento, eu ampliei pra autores e diretores. Hoje eu tenho atores, que são 326 mais ou menos, autores 28 e diretores são oitos. E eu criei uma cadeia 360 e eu falei, agora, então, eu quero colocar meu método de trabalho. Então, foi aí que eu comecei a escrever o livro. É um projeto de dois anos, né? Pra lançar a Talent, porque eu também tinha a Montenegro Ramal, lembra? Eu fechei a Montenegro Ramal com um querido, amigo, amado. Foram 27 anos, muito bem-sucedidos. Eu falo assim, você ter uma sociedade de 27 anos bem-sucedidos, sem briga, é uma idade, vai, né? Sim, nesse meio artístico, né, Marcos? A gente sabe que lida com o ego, com tanta coisa, né? Eu tava esperando, inclusive, a gente tinha esse acordo. Eu parava de produzir, depois eu ia esperar a Bibi partir, né? A Bibi já tava com 95 anos. E eu, em respeito à Bibi, também não queria encerrar uma história antes de fechar um ciclo com ela. E aí eu lancei, em 2018, a Talent, que foi quando eu finalizei o meu projeto do livro mesmo, de fechar um contrato com a editora, que foi a HarperCollins. E aí eu desenvolvi o livro com a meu querido jornalista, no do bloco, que foi incrível, foi um parceiro maravilhoso. Devo muito a ele. E aí eu lancei o livro pra isso, pra preparar as novas gerações. Porque eu virei palestrante, eu virei professor. Eu faço, uma vez por mês, eu faço atendimento artístico no escritório pro Brasil inteiro. Cinco pessoas vêm me conhecer e eu dou uma aula, uma masterclass sobre agenciamento e uma avaliação artística. E faço palestra no Brasil inteiro. Hoje o meu lado acadêmico tá muito consistente e vai estar cada vez maior. E meu sonho é, ano que vem, levar o livro pra fora do país. Eu tenho uma parceria... Que bacana! E vem cá, Marti, como que é a dinâmica desse livro? Por exemplo, você deve encontrar muita gente, quando você vai dar as palestras, as pessoas querem saber, né? O que eu faço pra ser um artista? O que eu faço pra começar? Eu queria saber o que é essa dinâmica, como é que é a dinâmica do livro? É uma mistura. Das minhas memórias... O que são as minhas memórias? É uma biografia? Não, são boas histórias que estimulam o artista a fazer alguma coisa boa pra carreira dele. Porque eu sempre trabalhei com artista empreendedor. A geração de ouro, eles começaram muito antes de mim e todos se autoproduziram. E isso que fez a diferença na carreira deles. Então, eu conto essa trajetória, vou de cada um dar exemplos, pra estimular que as pessoas se autoproduzam, se auto-investam nelas, tenham um olhar e percepção de negócios. Esse é um lado do livro. E eu mesclo o outro lado do livro com a minha palestra, que é uma palestra de dicas de construção de carreira, que vai desde a avaliação do material, eu explico como é uma boa foto, um bom vídeo, mercado de trabalho, como você abordar os profissionais, quais os caminhos a seguir em determinados momentos. Então, eu misturo as minhas memórias boas profissionais, que vão servir de exemplo, com certeza, à minha palestra. Então, por isso que ele é um guia. Ele acaba sendo um guia. Eu tenho certeza que é impossível acabar de ler meu livro e não ter nenhum tipo de legado. Ele tem os mandamentos, 15 mandamentos, não tem como não se identificar com alguma etapa daquele livro. Que interessante, sabe que eu dei um Google, comecei a procurar alguma coisa parecida e não achei. A gente vê muita coisa do sucesso, do solta, né? Dito pela minha editora, um livro com essa consistência, de 300 e tantas páginas, não tem esse livro no mundo. Por isso, eu quero lançar futuramente o livro em espanhol e inglês, porque hoje o nosso trabalho, graças a Deus, ele é um trabalho que tem muita penetração por vários lugares do mundo que conhecem a gente, por causa das plataformas, por causa das minhas viagens por aí também. Eu já vou para Portugal há 20 anos. Eu já faço trabalho em Portugal há 20 anos. Todo mundo sabe que eu tenho uma paixão absoluta para aquele país, para aquele povo. Então, eu sou bastante, tenho muitos conhecimentos lá. Tenho um pouquinho na Espanha. Eu já fiz trabalho em outro lugar. Na França. Então, a gente pretende levar a história desse brasileiro, que teve esse acesso, eu me considero um privilegiado, poder ter sido criado com as damas do Brasil. É um privilégio. É um privilégio. Não sei se você viu a campanha que eu lancei ontem, que era... Eu ia também. Eu ia chegar aí. Achei maravilhosa a campanha. E super importante nesse momento, né, Marcos? Importante o momento. Eu quero veteranos na TV. Hashtag eu quero. Eu acredito ainda na formação do ator, pelo estudo e dedicação. Eu não quero envelhecer. Eu já estou com 58 anos. Realmente, eu não quero morrer numa carreira onde o ator perdeu o prazer do estudo e da formação. E eu fui criado com atores voltados para o estudo e formação. Na minha vida inteira, eu tive grandes masterclasses nos encontros. Todos eles falam inglês, todos eles falam francês, todos eles falam espanhol. Todos eles lerem muito. Então, as trocas. Eu me lembro de encontros na casa da Tônia Carreiro. Hoje à tarde, era sobre Shakespeare. A Natália Timber e a Irene Ravast, elas têm um poder de compreensão de um texto. Todos eles. Marília e Vivi, então, nem se falam. O que eu aprendi com elas, a nível de disciplina, de conduta, de como você produzir, inclusive, dentro de um critério artístico muito forte, porque elas cantavam, dançavam e interpretavam. Então, as produções eram sempre muito programadas. Elas me deram muita educação. Muita formação com a educação. Muito respeito. Então, eu tenho uma devoção por elas absoluta. Eu sou um completo apaixonado. Eu quero poder deixar esse legado para a garotada que está chegando. Quero acreditar que essa garotada é capaz de se identificar com essas histórias e tentar mudar uma história. Porque hoje nós temos um concorrente muito violento, que é a internet. Sim. Ela traz uma praticidade, ela traz um dinheiro. Mas não quer dizer que ela traga estudo e formação. Ela traz um desenvolvimento de postura, onde todo mundo fica muito igual. E quando você tem estudo e formação, é tudo muito diferente. E essas mulheres todas se autoproduzirem. E se autoproduzirem requerem conhecimento, requerem pesquisa, requerem empreendedorismo. Requer muitas qualidades para você se transformar em um profissional diferenciado. Lembrando que todos eles chegaram onde chegaram sem a televisão. A televisão é um passo depois. Eles lotavam oito sessões por semana. Sustentavam suas companhias com 40 profissionais, com a bilheteria, com o público que era apaixonado. Eu viajei o Brasil inteiro com todos eles, infinitas vezes lá para fora. E é uma honra poder ter aquele público de teatro que ovaciona, não só o artista, porque ele está na televisão. É uma total paixão pela aquela arte de interpretar. É um comprometimento absoluto. Bibi foi uma que eu peguei a Bibi já fora da TV. E ela não fazia TV porque ela não queria. Vinha convite toda hora. Então, era uma honra para a gente poder lotar um teatro como atriz. de teatro que não queria fazer televisão por opção. Te deixa num patamar de esperança maior, a nível de formação. Sem contar os momentos que nós vivemos. Em Paris, no Teatro de Zazia, ela fez piato com os autores de piaf na plateia. Em Portugal, Amália Rodrigues. Só essa vivência que você teve para escrever esse livro já foi mais de 50% para você, não? Essa paixão, a minha paixão por eles, a minha devoção por eles. Eu vou morrer agradecendo a eles. Eu quero conviver com eles eternamente, o máximo que eu puder. Mas agora eu descobri o legado, que está sendo delicioso, que é esse encontro com os atores beginners, atores iniciantes, ou até atores maduros que não tiveram sucesso ainda, que querem trocar comigo através das minhas aulas, através das minhas orientações, através das minhas palestras. Então, isso me dá uma sensação de esperança tão boa, sabe? Que a gente ainda tem uma turma aí que quer um mundo melhor, e eu escuto isso, e que gosta de ler. E aí eu dou dica de série, dica de livro, dica de tudo. E você está com uma galera nova também, né? Que canta, que dança, que... Hoje o escritório tem de tudo, né? Eu tento trazer a pluralidade para dentro do escritório. Eu tenho todos os tipos de atores dentro do escritório, cada vez mais. Eu criei um modelo de negócio como se fosse uma emissora de televisão, com um selo de qualidade. O meu interesse é ligue para talent, que você vai achar um bom ator. De todos os tipos. Essa é a minha missão. É o que eu quero, né? Você poder ligar lá e encontrar um bom comediante, uma pessoa assim, assado, de todas as idades. É a minha intenção. Só não pego criança, só não trabalho com criança. E hoje, até de teenage, eu trabalhava... É a partir de que idade, Marcos, que vocês trabalham? Agora é maior de idade. Agora é regra. Eu tenho quatro menores, que são dois que cresceram comigo, que me chamam de tio, já não são mais menores, que são fofos. Mas hoje eu quero trabalhar só com maior de idade. Eu tive ano passado, contratei uma menina de 16 anos, porque era muito preparada realmente, porque eu pensei nas minhas aulas. Mas eu quero só 18 anos. Por vários motivos, porque você, quando trabalha com uma criança, com uma menor de idade, você tem uma relação maior com o pai, com a mãe, com a criança. E o sucesso de uma relação profissional é a afinidade do agente com o artista. Essa troca é fundamental. E esse é o primeiro ponto que eu considero. E depois, a fase de mudança é tão grande e muito cruel para a criança. Às vezes a criança é linda quando a criança e ela não fica tão bonitinha quando ela cresce, ou ela muda, ela tem muito espinha, a voz que é bonita fica feia na mudança. Mas, enfim, ela se perde, às vezes, na adolescência. Eu prefiro, então, já pegar uma pessoa que realmente já está num caminho de saber o que quer. Muitas vezes eu tive experiências que não era o sonho da criança, era o sonho da mãe, era o sonho do pai. Então, como o meu tempo hoje vale ouro, eu não tenho um tempo para nada, você sabe disso, minha vida é muito puxada, eu quero pular essa etapa. Eu prefiro conviver com pessoas que já sabem relativamente o que querem, que já estão estudando a carreira para isso, que já estão na versacilidade da vida para isso, estudando, se formando. Me diz uma coisa, no release do livro, ali está escrito, talento, vocação, formação, carisma. Tem que ter um pouquinho de estudo, sei que você não pode dar spoiler do que está no livro, mas queria que você faça um pouquinho sobre. Eu sempre coloco, eu enumero, é que na parte da palestra eu tenho um banner que é quesitos que eu considero para ser um grande artista. Então, isso faz parte desse banner. Mas eu coloco explicando passo a passo, eu coloco nem sempre, às vezes você tem talento, mas você não tem vocação. O talento não é a vocação, o talento é o seu dom. Você pode cantar muito bem, você pode dançar muito bem, você pode interpretar muito bem, mas às vezes você não tem a vocação de fazer aula de canto, fazer aula de voz, de ter a disciplina da interpretação, que é uma coisa que eu peguei muito com os meus atores, porque Bibi, Marília, Paulo Tram, Sérgio Brito, Natália, Eirene, e passavam isso o tempo inteiro. Você tem que interpretar bem, durante a semana você tem que desenvolver aquela arte com aulas, e no desenvolver da profissão você tem que ter a disciplina de chegar no horário, de ter o compromisso com a imprensa, de ter o compromisso com a arte, de ter o compromisso com a profissão. Então, é um mix de tudo isso. É muito complexo. E eu vou enumerando tudo o que eu acredito. E eu, às vezes, as pessoas às vezes não entendem, o carisma, é o que eu falo, o carisma é a única coisa que você não aprende, ou você nasce com ele, ou você não nasce. Que é aquela pessoa que é muito solar. Às vezes a pessoa entra na tela, ela preenche a tela inteira, a gente não sabe por quê. É o carisma. É uma luz que vem dela, e que às vezes ela não é tão boa, e ela com o tempo, ela aprende, ela vai se aperfeiçoar, porque ela tem a vocação, ela tem um talento que não é tão grande ao carisma, mas com o tempo, o talento dela equipara ao carisma dela. Então, eu vou elucidando todos os tópicos, para que as pessoas entendam a complexidade da carreira, e que não achem que apenas um rosto bonito é ser artista. O buraco é muito, muito mais embaixo. e eu bato muito sempre na tecla da formação, porque a beleza, você sabe muito bem, que chega uma hora que ela vai diminuindo. A cultura do jovem está aí. Ela é irreversível, a cultura do lançamento, da substituição, chega uma hora que você é altamente substituível, e aí a pessoa pira porque não entende o porquê. Não vai ficar eternamente naquela posição. Para ela ficar eternamente naquela posição, ela tem que fazer por onde? Está aí a pauta raia. É o grande exemplo que eu acho da geração dela, tanto que Bibi Marilice... Maravilhosa. A geração era até a última diva, como era considerada por elas, que é a Cosa Raia, que traz o DNA dos musicais, que traz o DNA das produções, que não é uma pessoa que fica à disposição da televisão e é contratada, estrelíssima, mas ela está sempre se autoproduzindo, ela está sempre criando os projetos dela. Agora vamos lançar o livro dela, dois livros dela. É um poder de produção, é uma mulher, é uma business woman. Você senta com ela, ela sabe negociar, ela sabe criar, ela sabe desenvolver. Isso tudo, foi o quê? Porque ela adquiriu com a vida. Uns 13 anos de idade, ela estava fazendo baile em Nova York. Depois ela foi para Buenos Aires. Então, assim, é muita relação em cima de estudo, de formação pesada. Olha quantos musicais a Cláudia fez e às vezes ela conciliava musical com novela e ainda tem a mãe, uma mãe maravilhosa de dois filhos incríveis. Não é para qualquer uma. Não, não é. E vem cá, Marcos, você até já falou um pouquinho, mas eu, eu que já estou há quase 20 anos nessa área, assim, de entretenimento, eu acompanho muito, né, as agências e o que eu noto na Montenegro é que você trabalha muito tempo com muita gente, né? Não é essa coisa, ah, saiu, onde é que está? Não, não. É as pessoas que eu sei que estão na Montenegro, né, que estão com... Qual seria o diferencial, assim, que você poderia falar da empresa? eu acho que faz diferença um pouco. É claro que um escritório grande como o meu tem um certo entre-safe, natural, né? E é claro que a geração de agora sai muito mais rápido do que a geração do passado. Então, quem vem comigo lá do passado, de muito tempo, é muito mais parceiro e cúmplice, né? Posso te enumerar aqui 100 pessoas que estão comigo há 20 anos, 30 anos, 35 anos, né? De uma fidelidade absoluta. A geração de agora, o comprometimento é muito pequeno enquanto você é útil. Mas eu sou um cara que a grande pergunta que me faz, como você consegue trabalhar com tanto... É o tempo inteiro. Como você consegue dar conta... O Brasil não sabe aplaudir, né? Ele não sabe fazer assim. Parabéns por você ter feito sucesso. Não, é como... É sempre duvidando, mas eu estou acostumado, né? Eu tenho muita paulada desde cedo, estou muito fascinado. Mas eu sou um cara que quem convive comigo sabe o quanto eu invisto no relacionamento humano em todos os níveis. Amorosos, sentimentais e amizades. Eu sou um cara que não adianta... Eu não sou número. Eu acredito ainda na relação humana das pessoas. Então, eu tento ser o maior possível próximo da pessoa sem querer a intimidade, a intimidade da verdade, da complicidade, da parceria, da troca. eu sei dizer as coisas duras na cara de alguém quando eu quero, porque às vezes as pessoas não querem crítica, mas eu falo o que eu penso, seja quem for, com educação e com respeito. Mas quando você tem educação e respeito, você tendencia a fazer com que as relações sejam mais duradouras, sejam mais verdadeiras. Esse é o caminho. E eu tenho a minha espiritualidade muito elevada, sim, eu sou um praticante de prânica e healing que não é, mas eu pratico prânica e healing há 11 anos, que é cura prânica. Então, eu acho que isso ajuda também, porque eu faço eventos com prânica e healing sistematicamente, com meditações. Há 50 anos, eu fechei um teatro para fazer uma meditação. Eu tinha a minha missa durante 15 anos de ação de graça. Eu invisto muito na coisa do humano. Isso conta para mim. Então, eu acredito, de verdade, fora o meu talento, o escritório funciona muito bem, eu acho que as pessoas se sentem bem. as pessoas se sentem acolhidas. Tento sempre fazer, respeitar as escolhas quando as pessoas querem trocar, tentar não criar nenhum tipo de confusão. É claro que uma vez ou outra, você tem uma pessoa que não fecha bem o ciclo, isso é natural, mas isso dentro do universo é mínimo e tem um fator muito interessante que acontece no escritório, é a volta. Ano passado, voltaram 20. Aí eu te pergunto, por quê? Saíram bem, quiseram trocar, quiseram experimentar, eu respeito e voltaram e eu recebi de coração aberto. Eu não guardo mago, se a pessoa não me fez um mal, se ela não me aprontou, eu acho que assim, essa é a grande diferença. Ela tem o direito das coisas dela, da troca. E eu respeito, por mais sofrida que possa vir a ser, eu respeito. E se é uma coisa verdadeira e limpa, eu acho que essa é a nossa diferença para tanta gente trabalhar com a gente, tanta gente querer trabalhar com a gente. hoje eu tenho uma fila, sei lá, de mais de 40 pessoas que estão esperando um momento de eu conversar. Nessa pandemia, inclusive, eu só contratei quatro, que foi o Charles Miriam e o Cláudio Botelho, meus amigos da vida, que eu fiz o primeiro musical deles, grandes. E eu tive a honra agora a um ator novo, que é o Dani Flumin, que eu estou investindo nele, que é um talento, e eu tive a honra de assinar essa semana com o Paulo Bete. Fiquei muito feliz. que é uma pessoa que a gente já vinha trocando há muito tempo, um profissional que eu tenho muita admiração a respeito, o Luiz é um grande ator, é um homem de teatro, eu gosto das pessoas que vêm do teatro, eu adoro. Ontem, inclusive, assisti pelo Instagram o espetáculo dele no Sesc, muito emocionante o que ele fez na casa dele. É maravilhoso você ter uma pessoa de 70 anos de idade que ainda tem essa energia de se transformar no meio de uma pandemia. Muito legal. Deixa eu te perguntar também uma coisa, a gente está falando de 300 talentos de divas, que você já citou alguns, porque se a gente for ler assim, você só vai ver ator que sempre fez coisa bacana no casting do Marcos. Como é que é lidar com a questão, a gente sabe que tem uma questão de ego, alguns, e alguns tem que ter, a gente sabe disso porque são, como é que você faz, Marcos, até entre mesmo o teu elenco, como é que lida com isso? Eu acho que eu virei um PHD e eu me considero psicólogo muitas vezes, porque tem uma coisa legal também, que é a confiança que eles vão adquirindo com o tempo. Eu poderia te enumerar aqui 40 pessoas que se tiraram família, mesmo, a Irene Ravast tem uma ideia, ela passa o Natal e o ano novo na minha casa, e isso há anos. A Natália, para mim, é uma segunda mãe, a Rosa Maria Murtinho e o Mauro são os pais, a Isabela Garcia tem uma irmã. Então, eu tento em si que as relações fiquem muito coesas e muito verdadeiras. Agora, é óbvio que eu sei o quê, eu procuro não misturar. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Então, se eu vou conversar com uma fulana, eu só falo da fulana. Eu tento evitar falar de outros, eu tento evitar algum tipo de comparação. Até na convivência, eu tento evitar muito aglomerações, é muito um a um, no máximo dois a um, quando tem uma afinidade. Para que exatamente a gente evite estimular alguma coisa de competição ou falta de atenção. Agora, é óbvio, tem pessoas que você acaba desenvolvendo mais afinidade, que não tem explicação. É uma coisa que surge naturalmente. Tem uns que acabam atravessando uma quarta parede do lado profissional, ficando um amigo mesmo, porque é natural. E tem gente que trabalha comigo há 25 anos, tem uma das pessoas que eu mais respeito na vida, e se eu for sair para jantar uma vez, foi muito. Até porque a intimidade não passa por aí. E eu nem gosto hoje, com 51 anos de idade, eu prefiro estar o mais preservado do que eu puder na intimidade, em todos os aspectos. Eu prefiro, eu acho que é bom para todo mundo, mas isso não quer dizer que eu não esteja apto a ajudar. Eles me pedem muito conselho, que não é conselho profissional só, conselho, às vezes, de crise emocional, pode morrer de uma separação, às vezes, até um problema de um filho. Eu podendo ajudar, eles sabem que eu estou sempre solindo um médico para indicar uma cirurgia que às vezes precisa fazer ou algum tratamento que não deu certo. Eu estou sempre disposto a ajudar, mas é uma coisa quase que... É minha mesmo, é da minha essência, sabe? Mas eu tento evitar esse convívio em excesso para não ter esse tipo de ciúme. Interessante. Deixa eu te perguntar também, você chegou a contar histórias, você contou da Bibi, desse show que teve de Piaf e tal, você deve ter histórias, Marcos, que dariam um outro livro. Muita pensou ainda? Isso que eu queria te perguntar, e se você poderia contar alguma? Eu agora, eu tenho a felicidade de ter uma editora do livro da Hacker Coins, que eu me orgulho, eu falo de boca cheia porque não é uma editora qualquer, estão fazendo investimento absoluto no meu livro, e eu fiz prova, brinco com eles, passar para eles. Eles foram assistir minha palestra, a Hacker Coins, uma grande editora, eu fui assistir minha palestra, fui encantada com a palestra, depois eles fizeram um comitê para avaliar minha carreira, foram várias etapas que eu fui vencendo. Então, eu vou fazer o Ser Artistas 2 e vou fazer a biografia, que aí a biografia, eu não falo aqui das produções, das 100 produções, eu conto algumas histórias. Então, como eu te falei, a história da Bibi, eu tenho uma história incrível com a Marília Pera, que ia fazer o show da Carmen Miranda, que ela fazia comigo, a gente fazia Estrela Tropical no Brasil, aqui a Carmen Miranda era só o bispo porque eu não tinha o direito, lá fora eu consegui o direito para fazer a Carmen Miranda, e eu fiz o show da Carmen Miranda na cidade onde a Carmen Miranda nasceu, em Viana do Castelo, no teatro. E os convidados, que viram contar também, já chegavam no teatro e em carros antigos. Então, era um revival, assim, absurdo, como foi fazer a Marília Pera, a Chanel em Portugal. A turnê com a Chanel em Portugal foi o acontecimento. Erivelto Martins em Lisboa, no Teatro da Ana Maria. Realmente, as minhas histórias são muito bonitas. eu tive produções ontológicas, como conduzindo o Incidência com a Natália Tímbia e a própria contratação que eu fiz agora do Charles do Cláudio. Eu produzi o primeiro grande musical do Júlio Cláudio que foi Chiquinha Gonzaga com a Rosa Maria Murtinho, no centenário da Chiquinha Gonzaga. Então, assim, são histórias muito, além de bonitas, são histórias importantes porque elas, aquilo que eu te falo, os bons exemplos fazem com que as pessoas despertem um olhar que, às vezes, elas não sabem ler uma matéria e ela fala, nossa, fulano vai fazer um centenário, isso aqui dá um espetáculo, eu posso correr atrás disso daqui. Meu interesse é fazer com que o teu olhar fique 24 horas atento para uma oportunidade que pode bater a sua porta. Às vezes, você fica esperando a oportunidade de bater, ela não bate. E esses artistas não esperaram, todos eles não esperaram. Você viu o Paulo Otrã que virou ator depois de 40 anos de idade, era advogado. E ele foi, então, ser autoproduzível virou quem ele virou. E olha onde ele chegou. Mas aí, ele teve um começo. E antigamente, a vida de todos, eles eram muito mais duras, eram muito mais difíceis. Eles andavam muito de ônibus, sim, com os filhos já. Às vezes, já faziam um certo sucesso na televisão que você sabe que ter uma pessoa famosa dentro de um transporte público num momento que está no ar é mais delicado, é mais difícil, não é tão fácil. que ele não possa andá-lo de forma nenhuma. Mas quando você está no ar, fazendo sucesso, naquela época, também começando a TV, então, essas são pessoas que usaram muito a garra. E eu tenho muito dessas histórias aqui no livro. Não tantas como eu gostaria, porque vai ter a biografia. Mas eu tenho histórias bonitas que vão servir de exemplo, com certeza. Que legal, aguarde. Antes de encerrar, vamos falar de novo da campanha, que a gente já citou, do hashtag Eu Quero Veteranos na TV. A minha pergunta é a seguinte, você sabe que nesse momento é um momento de pandemia que é mais complicado, que até novelas que estavam sendo gravadas tiraram pessoas com mais de 60 anos, mas é algo que já estava diminuindo, Marcos, chamar, diminuir papéis. Isso que eu queria entender um pouco. Eu quero esclarecer uma coisa aqui que as pessoas colocam. Quando eu postei o Tarcísio e a Glória, que não são meus, inclusive, que a TV Globo desvinculou eles, e aí muita gente lamentando pela importância e muita gente falando, poxa, eles estão ricos, para que você está se preocupando com isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu venho falando já há muito tempo, fruto do meu estudo, antigamente as novelas eram feitas por 40, 50 personagens, você tinha o casal principal, o protagonista, os jovens, os jovens, tinha os núcleos paralelos, os jovens, mas o grande elenco, na sua maioria, entre 70 e 80%, era da meia-idade para cima, eram os grandes atores. e assim perdurou muitos anos. E as emissoras se fizeram como? Através desses elencos, construíram o império através desses elencos, eles culturalmente fizeram um país apaixonado por novela, um mundo apaixonado por novela, e essas pessoas têm uma importância absoluta. Com o passar do tempo, com a juvelização, ela começou com dois aspectos, tinham autores naquela época que escreviam muito para essa geração. Tem uma nova forma de uma nova geração de autores que não tem tanto a se olhar para a terceira idade. Os núcleos jovens são infinitamente maiores, às vezes as matriacas das novelas têm 50, 60 anos, como teve um incidente ano passado, que eu acho um incidente de você escalar a matriz de 40 anos para ser mãe de um autor de 29, é um erro. Um erro. Por que jovelizar tanto? Então, jovelizou tanto que hoje o veterano não é aquele que tem 70, 80, 90, que é o grande erro que as pessoas acham. Tem gente que fala que está na época de aposentar. Primeiro que o artista não se aposenta, é um outro tipo de profissão. Tem que entender isso. E, segundo, que hoje um artista com 50, 60 anos é um veterano, porque os personagens melhores são de 40 e pouco para baixo. Então, é uma questão que virou cultural. Cultural. Você tem poucos autores do nível de glória Pérez, Valseca Rásco, Guinaldo Silva, Duca Rachid e Thelma, que são autores maravilhosos, que escrevem para a terceira idade, que têm esse olhar. Eu acho que todas as novelas tinham que ter todos os horários, tinham que ter esse olhar, tinham que ter o sinúcleo, com bons personagens, não é só colocar, ter esse cuidado. Então, isso está virando uma onda cada vez maior. E essas pessoas que fizeram a TV, que as televisões ganharam muito, não é ficar contratados. Sabemos que vivemos uma crise muito violenta, sabemos que as empresas estão em corte, ninguém tem que ser contratado a vitalício, é óbvio que tem um grupo que ainda está, graças a Deus, toda empresa tem um grupo que pode. Agora, independente disso, existem milhares de talentos sem contratos, de veteranos, que precisam trabalhar. E quanto mais oportunidades você tiver, mais chances você vai ter de você oferecer. Senão, você começa a fadar o ator ao desemprego a 50 anos de idade. A nova geração vai chegando, a nova geração vai cegando, não tem personagem em quantidade depois de 50, porque os personagens melhores estão de 40 para baixo. Então, cria-se um grande ato. Se a gente não abrir o olho agora para tentar corrigir isso agora, com as pessoas que têm poder, porque essas pessoas, o público ama. Isso não é o Montenegro dizendo, isso é o Brasil que está dizendo pelo que a gente vivenciou a vida inteira nas produções de teatro. Aí, as pessoas falam, mas jovem não vê televisão. Quem vê televisão é a minha idade. é a minha idade para cima. As senhoras, elas amam e elas reclamam, elas estão todas saudosistas de verem todos os horários, todos os novelos, os grandes atores em papéis importantes. Então, eu resolvi lançar essa campanha, não é para ditar regra, não é para alertar e sensibilizar os criadores, sensibilizar os produtores de elenco, sensibilizar os diretores, os dirigentes das empresas que tenham esse olhar, que tenham essa parceria com o mercado, sabe, de poder o artista que entra no mercado poder ter a possibilidade de envelhecer na profissão. Se continuar assim, não vai poder envelhecer na profissão. Essa é a grande realidade, a não ser aqueles que realmente criarem a sua estrutura. Hoje, tem o mundo da internet que as pessoas estão criando a sua estrutura, né, os que vão para o teatro, mas o teatro está muito difícil de habilitar, porque vivemos um país que não tem política cultural atualmente, então não tem patrocínio, não tem um olhar para a cultura, você vai dando um olhar, o cinema está parando, só tem o streaming, o streaming, por sua vez, ainda está muito recente a nível de indústria, ainda não é uma indústria ativa. Nós sabemos no Brasil que o que faz diferença mesmo é a TV aberta ainda, no momento, muitos anos, e vai durar, novela não vai acabar, o brasileiro ama a novela, isso é uma besteira que vai acabar, assim como o Portugal ama os brasileiros, as emissoras ganharam muito espaço lá fora, em função dos artistas, dos atores que são amados, idolatrados, então está faltando esse equilíbrio, a gente precisa achar esse equilíbrio de novo, tem autores que têm esse equilíbrio lindamente, como acabei de dizer, na novela, olha Órfãos da Terra, que novela maravilhosa, olha que exemplo de uma novela bem equilibrada com veteranos e atores mais jovens, todo mundo com oportunidades, personagens bem equilibrados, tem que ter esse tipo de olhar, tem que ter esse critério, a gente não pode banalizar da maneira que está, o caminho que está indo, é como eu sou ratamente contra a torça escalada por números de seguidores, isso é um pensamento muito cruel, a gente está em várias milhares de atores por ano se preparando nas escolas maravilhosas, na Cal, na Unirio e tantas outras, nós não podemos transformar a carreira nisso, vamos perder completamente a mão, sabe, então eu quero tentar aproveitar da escola que eu vim e nela ficarei, já tenho 51 anos de idade, já tenho um modelo de negócio, nela vou lutar, né, mas eu preciso, obviamente, do mundo corporativo do meu lado, óbvio que eu preciso, é óbvio que eu preciso que tenha esse olhar de quem está à frente, é óbvio que a gente precisa dessa parceria, né, dessa troca com essa categoria que está aí. Lindo, Marcos, que precisar da gente, que você mandou também, estamos juntos, querido, mostra o livro para a gente de novo, ser artista. Quando que, estava em prevenda, já está, explica para a gente. Acaba agora, 16, está na Amazon, em todas as plataformas submarinas, graças a Deus, esse livro está muito bem proporcionado, eu fiquei um mês inteiro entre os 100 lançamentos dele, nesse exato, no segundo lugar, então eu estou muito feliz, e ele começa a chegar na mão das pessoas a partir do dia 20 de setembro. que bacana. E aí, nas livrarias, na última semana de setembro e outubro, começa nas livrarias. Ah, que legal. E aí, os eventos presenciais que eu não pude fazer esse ano, que eu não vou fazer noite de autógrafo, vou fazer noite de encontros de pensamentos. Que bacana. E aí, as feiras literárias, vou fazer as feiras literárias, flip, não quero muito ir, participar de alguma maneira, quero ir à Bienal, e vamos trocar. Que legal. Querido, sempre um prazer falar com você, é uma aula. Tudo eu. Espero que eu tenha te passado uma mensagem positiva. Muito. E a gente nunca tinha feito uma entrevista grande, legal, assim, você dá uma aula mesmo, e é importante até para a gente que trabalha com isso. Olhar para a gente, para esse mercado, estimular, a empresa precisa muito estimular a formação e estudos do ator. Muito. Verdade. Querido, beijo, tá? A gente fala, beijo, dá um beijo a todo mundo no cacau aí, beijo, tchau.